Opa, e aí, tudo bem? Bom, vamos falar de Itertools. Ah, Itertools. Falei para vocês no último vídeo que íamos falar de Itertools. Eu vou usar o Bpython, porque, né? Porque sim. É bem mais fácil. Import Itertools. Esse cara aí, olha que legal. Muito bom. O que é o Itertools? A gente no Python está o tempo todo lidando com listas, né? Interagindo nas listas, fazendo coisa na lista e tudo mais, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai ter uma série de ferramentas, de funções, para lidar com interações, com for, com lista, tá? Então, Itertools são coisas para vitaminar o seu for, tá? E a primeira Itertools que eu vou mostrar é a count. Então, olha só. For I in Itertools. Combination. Essa é legal. Depois a gente mostra. Itertools.Count. Print. E olha, coloquei parênteses antes. Estou aprendendo, hein? Muito bom. Vou executar esse código para você ver o que acontece, olha só. E ele está contando, tá? Então, esse Iterador, count, ele é como se fosse uma lista infinita. Uma lista que começa em zero e vai até infinito. Acrescendo números ali e tal, ok? Naturalmente, se eu deixar esse código rodando aqui, isso é um loop infinito. Afinal de contas, a lista é infinita e tal, né? Mas você não precisa fazer isso, ok? Você pode ter uma condição que vai parar e tal. Mas é legal, é interessante. Bom, você poderia usar um range, né? Para fazer isso. Mas qual é a diferença entre usar isso aqui e o range? O range vai criar um espaço na memória com um array monstruoso, um array enorme, ok? E o count não. O count é simplesmente uma funçãozinha que tem uma variável ali dentro. Então, a performance é excelente, legal? Então, está aí. Itertools.Count. Outro Itertools interessante é o Cycle. Então, olha só. Também é infinito. itertools.Count é itertools.Count. E aí, aqui dentro do Cycle eu preciso colocar um iterável. Então, eu vou colocar aqui uma lista com 1, 2, 3, 4, 5. E print i também. Legal? Vou executar e vejo o que acontece. Vai ser até difícil de ver Mas veja o que ele está fazendo Ele está repetindo para sempre 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Cara Não parece útil Mas é, é muito útil É útil mesmo E tem mais um aqui que eu queria mostrar Que é o Repeak Olha só O Repeak recebe um objeto E aí pode ser qualquer coisa Aqui, eu vou botar aqui E um número de vezes Eu vou converter isso Para uma lista E veja logo o que isso faz, legal? Eu poderia fazer isso só com uma lista Então imagina, por exemplo Se você queira fazer assim Olha só For e in Ok? Isso aqui vai fazer a mesma coisa que Etertools.repeak E 10 Então olha lá Os dois códigos Esse aqui E esse Fazem exatamente a mesma coisa E esse jeito aqui Além de ser mais legível Ele é Você escreve menos código Parece que ele é preferível Por que eu usaria Etertools.repeak? Porque digamos que Eu precise fazer isso aqui Mas ao invés de repetir 10 vezes Eu precise repetir 10 milhões de vezes Legal? Se eu fizer isso aqui Com 10 milhões de vezes O Python vai criar para mim Então quando eu dou enter Vamos lá Aqui E manda executar Ele criou na memória Uma lista Com 10 milhões de strings Legal? E pô Minha máquina aqui Está bastante rápida E tal Mas cara Isso faz diferença Enquanto se eu fizer isso aqui O Python vai consumir nada De memória Ele vai ter a string E uma variável Contando quantas vezes Já repetiu E é isso que o iterator faz Legal? Então está aí O count O cycle E o repeat São três iterators Que são infinitos O repeat Pode não ser infinito Mas ele pode ser Se você não passar Esse valor aqui Ele é infinito Que vão gerar ali Como se fossem listas Objetos interáveis Mas que você pode interagir Para sempre com eles E tem sim Um bocado de utilidade Isso aqui Tem várias situações Em que a gente Acaba usando Esse tipo de coisa Legal? Mas no próximo vídeo Eu vou mostrar Eterators que são Combinações De listas E aí Eles são mais úteis Que isso aqui Porque você tem uma lista Você vai transformar ela Gerar coisas Com base nela Legal? Então não perca O próximo vídeo Você vai ver É muito, muito útil Tem um monte de coisa Que você faz na mão Escreve cinco linhas de for E que tem pronto Lá no iterator Beleza? É isso aí Está curtindo? Deixe seu comentário aí Fala o que mais Você queria ver O que você queria ver Aqui no canal Sobre o que você gostaria Que eu falasse Valeu E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma